olá pessoal como vocês viram na aula passada então ele não deu certo aqui a chave e só pra mostrar que realmente funciona eu vou pegar aqui esse meu outro esse aqui que é o anterior né olha só esse ctrl c aqui eu vou acessar aqui eu vou acessar aqui com o put aqui aqui vamos clicar aqui olha só eu vou pegar aqui eu vou pegar a chave essa aqui pessoal é um que eu já tinha tá lá dentro da amazon é que é um outro que eu já tinha criado uma vez certo vocês acessar aqui com esse link aqui esse cara que eu vou apagar porque não tem nada aí e vou abrir ele aqui um bit name beleza estou aqui ó ls estou aqui no beleza ls apps aplicativos wordpress bit name tá perfeito tá certo agora esse nosso aqui é bom fazer de novo só por só por só por bira né vamos fazer de novo aqui vamos pegar aqui então autenticação vamos buscar lá dentro de vídeo aulas neri amazon aqui esse que nós criamos aqui é bom aí aí nós temos eu até criei dois aqui para testar esse aqui é o que nós tínhamos criado né vejo que ele é realmente não funciona não teve jeito aqui então não tem problema vamos eu até deixa eu pegar aqui do vídeo aulas esse cara aqui né contra o c e botamos ele aqui e vamos tentar abrir aqui e vamos ver aqui bit name ele não vai ó deu falha aqui essa essa autenticação que não deu certo ou seja pessoal é essa minha chave aqui não tem jeito ela não tá não tá funcionando essa chave aqui ó essa chave aqui ó não está funcionando eu vou deletar essa chave aqui certo delete é só vejo que eu não tenho eu acabei deletando essa chave aqui certo né que nós temos aqui onde está aqui quem nem essa essa aqui já não existe ok desde que ele está associado aqui ó quem nem novo site mas não existe então o que vão fazer vamos criar ela de novo vamos lá aqui o crete vamos dar um nome aqui pra ela tá vamos criar aqui olha só vejo que ele ele já já importou aqui ó tá aqui ele a perna aqui já já importou ele aqui então eu vou copiar ele novamente certo eu vou copiar esse cara aqui de novo vamos vir aqui eu já dei um ctrl c aqui nele tá eu vou fazer tudo que tem aqui eu vou apagar tá tudo que tem aqui vamos apagar certo e vamos colar aqui dentro mas aqui esse que nós acabamos de gerar agora neri videoaulas novo site certo aqui ele então vejo pessoal que na verdade é simples né então agora o que que nós vamos fazer vamos vir aqui onde é que nós vamos ir vamos vir aqui no put aqui vamos gerar ele de novo vamos importar aqui ó vamos importar aqui ó é ele aqui mesmo certo e vamos gerar aqui vejo que precisa ficar mexendo com o mouse aqui nessa parte em branca aqui como está dizendo ali beleza ok vamos gerar a minha chave aqui sim eu vou dar aqui então vídeo aulas neri vídeo aulas neri salvar aqui ok fechei aqui ok vejam que se nós entrarmos aqui agora tá aqui o vídeo aulas neri criado vamos lá agora abrir aqui o nosso amigo put aqui vamos pegar esse cara aqui vamos abrir aqui o nosso nosso autenticação vamos pegar esse vídeo aulas neri aqui vamos trazer aqui em cima vamos pegar esse link aqui certo onde é que está aqui instância desse link aqui ctrl c vamos trazer pra cá ctrl v certo e vamos mandar abrir aqui vamos ver aqui bit name ele não está criando mesmo ou seja pessoal a gente fez tudo o que era possível fazer pelo menos que estava dentro aí do meu conhecimento ok então agora veja que ele parou a minha instância aqui ó stop it então eu não consigo mais ter acesso a ela e assim pessoal como a chave é interessante que é que todas as vezes que usei anteriormente são acho que umas dez instância que eu já criei algumas como os testes outras como usando mesmo tá certo de implantação é para terceiros e nunca tinha dado esse meu problema de chave então o que vou ter que fazer provavelmente vou criar uma nova aqui veja que eu agora não tenho mais acesso ao mesmo que tá acessado tá parado aqui então o que vou fazer pessoal eu como eu tô no início dele não fiz nada ainda eu e eu e eu e eu aqui tanto aqui nas minhas chaves veja que eu não tenho como associar uma nova chave a ela pelo menos até o momento até o momento aqui eu também nunca tinha nunca cheguei a pesquisar sobre como associar uma nova chave a ela veja que ela tem aqui essa chave aqui ó tá vendo aqui então até o momento pessoal eu a princípio nunca precisei alterar a chave nem sei se tem essa opção tá ok porque isso a gente a gente faz ali quando a gente cria ela então no meu caso aqui eu vou fazer o seguinte veja que a instância já tá parada eu vou vir aqui em instância eu vou eliminar ela então pra isso pra isso como eu marquei aquela opção de não permitir que você apague acidentalmente então primeiramente tu tem que vir aqui em change termination protection ou seja alterar aqui ó vamos desabilitar ela porque se tu vier aqui ó agora normalmente ó aqui ó instance terminate vamos clicar em terminate desde que ele tá desabilitado eu não consigo terminar ele justamente porque eu tinha ativado aquela proteção então vamos fazer isso aqui de novo a instância vamos vir aqui em alterar ó alterar terminação ok beleza agora eu posso vir aqui em instância terminate e agora sim eu posso agora sim aí está fazendo shutdown e ele vai finalizar pessoal na verdade essa instância estou excluindo ela então é muito importante isso aqui porque nós estamos efetivamente apagando ele não vai mais ter não vai mais existir esse camaradas ok então eu vou criar ele de novo talvez lá nas chaves lá eu tenha dado feito alguma coisa errada lá botei muito grande enfim eu vou ter que ver exatamente mas vejo que ele está finalizando aqui e eu essa é terminada então pessoal daqui a pouco ela não vai nem mais aparecer aqui pra mim tá ok ela literalmente vai desaparecer e por não até foi bom que aconteceu tudo isso porque daí você já viu como fazer pra finalizar a instância tá certo depois se a gente atualizar aqui ele poderá em breve já vai desaparecer já nem vai mais aparecer aqui então essa forma de você deletar ela tá certo bem certinho e agora a gente vai criar de novo rapidinho e vamos começar esse processo aqui de novo até mais e tchau tchau